Nós estamos aqui na Santa Lola e hoje para mostrar boa parte da nova coleção 3, que é a coleção de final de ano. Ela começa a chegar em novembro com produtos únicos, com preço menor ainda do que aquilo que habitualmente a Santa Lola tem, que é um preço bem pequeno. E essa coleção aqui, a Mari estava me falando agora, até para as pessoas quiserem aproveitar, para amigo secreto ou mesmo presente de final de ano. Porque é uma linha que não tem reposição. Aliás, nada da Santa Lola tem reposição, né? Tudo bem? Tudo bem, Raul. Mas essa é uma linha que você falou que sai muito rápido. Muito rápido, é uma linha bem especial que a gente recebeu, toda de borracha. E agora vem os kits, Val, com preço surpreendente para aquele presente bem especial de final de ano. E é uma linha básica, né? Simples. Básica. Mas que tem um super efeito. Isso, e esse ano eles repaginaram os modelos, colocaram alguns kits bem diferenciados também com preço bem bacana. O que são essas três peças aqui, nessas três cores? Esse daqui, Val, olha só, ele é uma slide, só que ele é dublado. Ele tem um solado mais grosso, né? Como se fosse um mini flatform no solado. Bem confortável, uma palmilha bem anatômica também, Val. E é um modelo tradicional, mas que veio com uma cara nova. Isso, uma cara bem legal. E aqui ele já veio sem esse solado. Sem o solado. E ele vem com essa mochila? Vem com uma mochila, né? Ela é de nylon, é bem legal para final de ano, para a praia, para a piscina. E o kitzinho, Val, ele custa R$99,90. O chinelo e a mochila. E a mochila, e veio em três cores. O pink, o branco e esse neon. Aqui você já deixou montado. Isso, deixei montadinho. Para a pessoa ter medo do volume. Isso aí, Val. Olha a coisa bonita para levar para a praia, isso. Nossa, bem lindo. Maravilhoso. E esses três aqui com pedrarias, o que que são mais? Esse é aquele tradicional flip-flop que a gente tem na loja, porém agora ele veio com as pedrarias também, para deixar ele mais elaborado para final de ano, Val. Tem uma cara customizada, né? Uma cara boa, né? E esse aqui? Esse daqui é uma slide que a gente recebeu, bem leve, bem fininha. E aqui, ela veio bem macia, para propiciar um calce bem confortável para cliente também, Val. Em três cores? Em três cores também. E esse monte de bolsinha disco aqui também é borracha? Essas daqui, são as bolsinhas mini, que dá para usar também para a praia e para a piscina. Para o celular, para não molhar. Exatamente. E para aquela moçadinha também que gosta das nossas bolsas, eu acho que é bem bacana para presente de final de ano também. Aliás, tem mais mochilas aqui. Isso. Mas isso aqui é mochila de borracha? Isso. É isso? Olha, os mini saquinhos também, super leves. Isso aqui vem em couro, né? Esse aqui ele vem em couro, que o custo dele é R$199,90, né? E esse daqui na borracha veio com um preço bem especial de R$129,90, Val. Gente, todas essas cores. Olha que peça maravilhosa. Eu achei magnífico esse modelo. Super diferente. Bem diferente. Eu amei a variedade de cores. Carinha de final de ano, né? E borracha. Isso aí, bem diferenciado. E aqui é o melhor da festa, então? Esse daqui a gente amou a composição que a Santa Lola fez. Super praia, super alto verão. Nessas três opções de cor, a viseira, a slide acompanha a viseira. Olha. Bem bacana também. Ah, esse aqui é o kit. É o kit, Val. Você compra assim, dessa maneira já. Isso aí, olha que bacana. Gente, que legal. Super encorpada a viseira também, material bem acabado. O kit, material por dentro. Bem legal, Val. Gente, quanta coisa bonita. Muita coisa. Você viu? Então, se você gostou disso aqui, conhece alguém que gostaria de receber um presente, já se antecipa e compra. Ou mesmo pra você, né? Que é uma linha praia-piscina. Porque, como a Mari disse, tem um preço incrível. A gente comprou bastante, mas terminou, não vem mais. Em novembro acontece muito o amigo secreto, né? Verdade. E as pessoas compram mesmo pra usar. Mas se você quiser se antecipar, aproveite. Isso aqui é só o pontapé inicial. Durante o mês inteiro chega muita coisa nessa linha. e peças com pedrarias, rasteirinhas, peças pra final de ano. É o início da coleção 3. É isso, Mari? É isso aí, Val. Obrigado, sucesso na loja. Obrigado, eu.